MÚSICA Para você ligado na Globo, agora é hora de acompanhar um outro grande jogo, um jogão de bola. Diz pra você curtir, como quem gosta de futebol. Quase tudo pronto, é hora do apito, é hora da bola rolar. Boa em jogo para você ligado na Globo, vai pela primeira vez tocar bola no campo de ataque. Danilo, vem no carrinho, vem decidido e faz o corte. Olha que boa troca de passes, ele dominou, chegou perigosamente. E aí na base do lançamento. Lua. Gustavo Gomes, busca no meio, faz o lançamento longo. Perdeu a bola. Fim do primeiro tempo. E o primeiro tempo termina 0 a 0. Um tanto frustrante a falta de chance criada, não teve pressão. Do outro lado, bom, pelo menos não passou sufoco. Teve uma ou outra pressão, mas sem sufoco. Bola em jogo, começa a segunda etapa. Olha que boa, bola. Pro gol! Gol! Gol do Flamengo! Bola para o fundo do gol! 1 a 0. Resta agora a consequência. Como é que esse time vai se comportar depois de levar o gol? Rony dá uma disparada. Vai engatando, marcha para cima. Vai na base do lançamento. Rony. Deu uma cochilada, perdeu a bola. Rony. Joga longa lá para o campo de ataque. Agora foi uma na base da bola esticada. Chega com perigo. Termina agora. Ele apita o fim do jogo. 1 a 0. Nessa circunstância aí. Equipo. Queijo.